Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e hoje está começando mais um vídeo aqui no meu canal e família Hoje é um vídeo que eu estou fora da minha casa, pra quem não está entendendo nada, estou aqui em Londrina Na casa dos caçadores de lenda, ó o cortinho que eles prepararam pra mim, mano, ó Balão, chocolatinho na cama, estou numa recepção tópica aqui com os meninos E hoje a gente vai acampar, família! Mano, eu nunca acampei na minha vida e eu estou muito feliz, já estou ansiosa Já quero ir lá pro meio do mato, já estou aqui, ó, com a minha mochila Estou aqui na casa dos meninos e a gente já está saindo pra poder comprar a barraca Eu ainda tenho que comprar a barraca, ainda não comprei a minha barraca E aí? E aí, mano? Vamos, moleque? Te pegaram o pulo aí Vamos, vamos, partiu Não tem que comprar a barraca ainda, mano É, então, por isso que eu estou falando pra gente logo, né? E aí, William, vamos lá? Vamos começar aqui Pode crer? Ou, então vamos nessa, mano, comprar a barraca Cadê todo mundo? Os meninos já foram na frente, que eles vão buscar alguma coisa, mano É mesmo? Aham Ó, então nesse vídeo aqui, nós vamos comprar as barracas Olha o tom de moto, mano Tá bom, mano tudo 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 tudo! 1 botou pra na parede! Cadê os carrão aqui, mano? Cê é louco? E aí, cadê os carros? Como que a gente chega ali na rua? Vamos pegar o carro e comprar a nossa barraquinha! Deixa eu ver��amente. Adéu as barracas! Eu na sé nem quem compra barr Gobierno que você vai querer comprar daquelas grandonas que cabe 70 pessoas dentro, vai querer pegar uma pequenininha. Acho que seria da hora nós pegar uma grande pra nós ficarmos todos juntos lá. Ih, Christian, vamos pegar uma grande pra todo mundo? É, pra nós ficarmos todos juntos na barraca zoando. Acho que você dá uma hora. O Renato tava falando que a barraca grande mesmo é pra seis pessoas, só que mesmo assim ele falou que não é tudo confortável, não é isso tudo. Então vamos comprar dois, dois. Quem adere já está não pode filmar aqui dentro. Tá bom, tô firmando eu, tá bom? Eu já tô falando dele. Tá bom, vou falar com ele lá. Ai, caralho. Deixa eu gravar meu vídeo, caralho. Deu um ano sem gravar pro YouTube. Tá com autorização aí, meu bom? Que eu não tô. Léo, você vai me ajudar a escolher a minha barraca e nós temos que gravar moqueado que o cara tá atrás de mim. Eu tô ligado, eu tô ligado. Olha o seguinte. Que aí, Léo? O que você acha que é melhor? Barraca de dois, dois e dois pra nós quatro? Uma grande, né? Pra todo mundo. Meu Deus, quase eu não mando que eu não coloquei. Essa aqui tá 149. Isso. Vai derrubar de nós aqui. É, Cris. Quatro pessoas. É, Cris. Então, eu acho que compensa pegar duas de 149, porque ela é o tamanho pra três, tá ligado? Aham. Cabe duas pessoas certinhas e sobra espaço. Ah, entendi. Entendeu. A gente pega duas pra três. Então tem que ser duas dessas, no caso. Então vamos pegar dessa, então. Duas dessas, então, né? Deixa eu... Pega um pouquinho de água pra nós aí. Pode passar. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Não precisa ser muito, não. Só pra hoje isso daqui. Mano, já estamos preparando o nosso carninho. Vamos ver como que tá o nosso carrinho. E aí, Cris? Apresenta o carrinho aqui. Hã? Apresenta o carrinho. Então, aqui a gente tem muito Red Bull. Red Bull. Que é o principal. Ah, vai lá na ficha. Duas caixas de bebida alcoólica. Alcoólicas. E água só porque tem que ter água. Nós temos que beber água. Só pra não morrer. Nós temos que se hidratar. As barracas tá aqui. As barracas. Eu já quero abrir a garrafa. A garrafa, ó. Ai. Eu quero abrir a barraca pra ver como que é. Montar ela. Acho que vai ser da hora. Né? Nossa, eu já tô muito ansiosa pra ir lá, família. Vai ser gostosinho. Olha essa câmera aqui, vai. Perdeu. Perdeu, perdeu. O canal é meu agora, hein? O canal é meu. Vamos logo pro carro, vai. Vamos pro carro. Deixa comigo. Olha o... Dá licença. Perdi a cadeira. Eu deixei aqui. Dá licença aqui pra mim pagar a conta. Ah, tá bom. Dá licença pra eu pagar a conta. Quanto que deu, moça? Quanto que deu? Deixa eu tirar meu bloco aqui, Deus. É mentira. Olha aí, faz essa da ilha pra nós. Eu vou fazer a soma pra vocês. Olha, ó. Paga essa da ilha pra nós. 1,823 dividido pra 4 marmanjos. 4 marmanjos? Que é menina não paga? Passa o de todo mundo aqui. 450. Vai ser em 4, mano. Vai ser em 5. 5. Não, não. É, eu pago o teu, né? Você vai pagar. É isso. Eu fiz o que eu fiz. Eu já falei. Pra namorar comigo é sugar daddy. Qual sugar daddy? Tem que pagar tudo? Vou pagar. Que gastadinho. E aí, Bruno? Que gastadinho. Que gastadinho. Só arrumar um ricão aí. Já era. Os caras, boa nada na nave. Tá pago? Tá pago. Tá pago. E aí, Miguel? Partiu? Ah, oba. Partiu. Vai tá bom. Você tá doido. E aí, Gui? Vamos, vamos, vamos. E aí, cachorro? Sai. Sai, cadê? Uau, uau, uau. Esses meninos é louco, mano. E aí, vamos guardar aqui dentro do carro? Eu vou puxar nessa. Então, abre o carro. Vai, vai, vai. Esse lado aqui. Seu carro é chave, hein, Gui? Não, Gui. É o final, hein, Gui. Que chave. E aí, Gui? Seu carro buzina? Foi mal guardinha, desculpa. Não fui eu, não. Quanto era aqui, ó. O carro dele buzina, mano. Ah, tem uma dispação aqui falando que não tem dispação. Ah, tem pipa. Ah, pode querer. Pipinha. Vou entrar dentro do meu aqui. Você vai na boleta? Ah, tá ligado. Nós é o toque. Nós é o toque. Ligou um arzão aí. Ah, isso ali que senhora aí, pelo amor de Deus. Agora, meu patrão. Que balinha aí, senhora? Só tá em falta aqui, meu chefe. Zero estrela, então. Vamos, né? E aí? Valeu. Acampar, vamos acampar. Tchau. Vai ser índio. Ela tá querendo, não vai putacendo, trazer uma com 900. Te pego subindo, te pego descendo. É seu maior tormento. Vem se inspirar na Riel e nós durou o pablito. Chegamos aqui no acampamento. Oiê, licença. Boa noite, tudo bom? Pode pegar? Licença. Já vou pegar. Ah, tem bom aqui também, criança. Ou, pega aqui. Criança. Ô, bolinho, licença. Tem queijo com manhã, goiabá. Hum, licença. Hum, hum. Hum, hum. Aí, ó. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Nossa, eu quero comer tudo que é possível. Hum, chegamos. Você comprou uma barraca? Aham, comprou uma barraca. Ah, então você vai dormir lá fora. Eu vou dormir aqui dentro. Ah, tá. Pode esconder. Ah, eu vou dormir lá fora, verdade. No acampamento, eu querendo entrar. Mano, já estamos aqui no acampamento. E sabe quem montou a barraca? Foi você, irmão. Eu armou a barraca. Mentira que você armou a barraca. Foi uma barraca, irmão. Mostra pra nós aí como você montou essa barraca. Ó, dá uma olhadinha rápida, porque é bom fechar, né? Falaram que é pra fechar e não deixar aberto. É, o Renato falou pra deixar fechadinho, que senão entra aranha. Aranha. Mostra aí. Dois fechos agora que você vê. Vai, aí tem que colocar o colchão, né, meu irmão? Não, vai encher o colchão agora. Tem que colocar o colchão aí, pra não ficar suave. O que da hora, né? Vai ficar bem fechadinho. Vai ficar fechadinho, tranquilinho. É incrível. Olha, o negócio que eu achei engraçado, ó. Eu quero mostrar pra vocês a barraca do Gui. Oi? E essa barraquinha aqui? É, que eu sou humilde, né? Não sou... Não tem grana pra comprar essas barracas aí enormes. A dele é da hora. Bem fechadinha. Não, mas eu achei da hora. A barraca é mais pequenininha, mas tem o maior colchão, mano. Não, o colchão é inteiro, literalmente inteiro. Você vai dormir muito confortável. Nossa, tem que curtir uma lancha, velho. Não sei por que eu tô parecendo que é uma lancha, né? Olha isso. Eu curti, curti. Achei style, style. Meus meninos já tá aqui. E aí, Thiago? Como é que vai ser essa noite? O que você tá ligado? O que você tá achando? Mano, eu tô feliz de estar aqui, mano. É a sua primeira vez acampando? Primeira vez. Nossa, mano, é essa nossa terceira temporadinha, tá ligado? Terceira temporadinha? Mano, é muito bom. Toda vez que vem é uma resenha diferente, é algo diferente. Vai ter até fogueirinha. Qual que é essa barraquinha? Essa aqui, ó. Aquela ali também é uma pequenininha. É um nude, tá ligado? Também, igual do Gui ali, ó. Ah, da hora. A minha outra roubada. Ah, te roubaram. Bom, família, acompanha aí que vamos ter a nossa primeira noite aqui no acampamento. Estou muito feliz, já quero ver como vai ser quando eu acordar. Aqui os passarinhos cantando. Eu abri na barraquinha assim, ó. Nossa, espero que eu não seja picada por nenhum bicho por aqui. Mas é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.